Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou te falar o que eu acho da escola Jerry É uma perda de tempo Um monte de gente pra lá e pra cá esbarrando um no outro Um cara lá na frente fala dois mais dois, o pessoal de trás fala quatro Aí toca um sinal, te dá uma caixinha de leite, um pedaço de papel que fala Vai cagar ou sei lá o que Ou seja, não é um lugar pra pessoas inteligentes Jerry Raiz quadrada de B, Mori, vai 1.77245385 Nossa, que merda é essa? Ô merda, ele tá certo? Mori, diga aos seus pais, é a primeira lei da tramo dinâmica O incremento da energia interna de um sistema é igual ao incremento que... Me elevei, eu fui, voltei, nasci, meu foco nunca mudei Um só de quem dos reis, mais três segundos, visão turvamente a mil Aqui nada passa em branco, suor pinga no vazio Botas e gotas e gotas que até meu time não para meu time É só um foco, muita racidade, sem ser vivo Tão forte, tão forte, tão forte Eu disse, cuidado com o fim Te prometi Já faz alguns anos eu bati no pinto Mudei meu futuro, mergulho de tudo passado Imaturo, me trouxe alguns erros Aprendi com danos, aprendi jogando alguns dados Sem jogos de azar, nunca pude avisar Mas lançaram me dados, eu sigo esquivando Mudando meus hábitos, práticos, mágicos Versos assíduos Não se corrompa, não me interrompa Na bomba de uma caneta Esfera gira, escorre a tinta Não brinca que eu tô pra churro Meu inimigo interno Tá cheio de droga, uma Glock na blusa Mina mais gostosa Forrada de ouro, como é que recusa? Como é que eu vou recusar? Se ele me mostrou tudo que eu queria Se quer fama e poder Esquece de tudo, foda-se a família Vou montar uma quadrilha Só menor blindado Paparaz Avenida Então toma cuidado Por um segundo oriundo Na boca de fumo A polícia pegando em flagrante Os alto-falante no start O grave que bate A maldade se vê no semblante Não entra em choque Ninguém se move Dá outro corte Nessa ascove Com gosto de fel É meu troféu De menestrel Criado às ruas Eu sigo fazendo o meu papel A mordida segue em frente Sou o Drácula Mordida fere, segue o sangue Vai coagular Entre o pavio e o gatilho É a minha solidão Petrificado pelo olhar Da medusa em vão Lírica, cara que para Repara, compara Que fala da vinte ou capeta Olha meu mano Sabe que eu sou Deus Mas isso tudo nem presta na letra Vamos para o alto, isso é um assalto Aqui tá geral rendido Tem módulo e direção E ainda nada faz sentido Eu não morro como indigente Se tão falando mal Tô incomodando muita gente É que eu nunca encontrei um ser Mais inteligente Eu já vaguei por todo o cosmos Nunca achei Falou que eu me acho Ah mas tô me encontrando Tipo Odin eu tô me enforcando É sem Odin que tá foda viver Sinto o toque de réu É que esse tempo aqui tá me matando Relaxa meu mano Mas relaxa meu mano Que isso eu fiz por merecer Só me dá Um dia, dois mando, três rimas Quatro palmos, três Cantos, mantos, contos, mano Sete palmos, mano Isso daqui dá vinte rimas Dá vinte tons de azul Mares vermelhos e calmos Meu corte Te bato ou sai Estratégia Te sum, te su Cê não gostou Se bate ou sai Mas já pode Tomar no cu Tempo mudo Isso daqui é mundo perdido Tem módulo e direção E ainda nada faz sentido Vem Eu tô braçada Nos dois sentidos Eles sentidos Pois tem minha vitória Em todos os sentidos Pois tem minha vitória Em todos os sentidos